Oi pessoal, vamos falar agora sobre como avisar um casal de amigos que o filhinho deles está apresentando sinais e sintomas de um possível transtorno do espectro autista ou de alguns atrasos que é importante eles irem buscar ajuda. Super difícil, mas uma situação cada vez mais comum e vai ser cada vez mais comum ainda porque o número de casos de crianças com autismo ou com atrasos no desenvolvimento está aumentando muito exponencialmente em todo o mundo. Hoje a gente tem um caso para cada pesquisa 54 crianças, mas esse número vem aumentando a cada pesquisa estatística. É muito difícil quando a gente vê filhos de amigos que estão com atrasos e a gente tem que falar a verdade. É importante que a gente trabalhe com a verdade o tempo todo entre os relacionamentos, mas principalmente quando a gente está falando de cérebro de crianças, porque enquanto as crianças são pequenininhas a gente consegue infelizmente negar muitos dos sintomas. Os pais conseguem sempre olhar por outro ângulo mais positivo. Eu entendo os pais agora que eu tenho filho eu consigo ver por um outro lado e o quanto a gente acha os nossos filhos incríveis e maravilhosos. Eu falo isso porque eu senti na pele esses dias que eu estava em casa com meu marido com Rodrigo que vocês conhecem e a gente estava observando o nosso filho até o que na época estava com seis meses de idade e que ele começou a fazer forcinha para fazer cocô e eu achei eu tô tão apaixonada né gente é tão apaixonado pelos nossos filhos e ele começou a fazer aquela força e eu achando o máximo tudo que ele faz eu falei para o Rodrigo Rodrigo olha que lindo como nosso filho é inteligente como nosso filho é esperto ele já tá fazendo cocô sozinho fazendo força para fazer cocô sozinho ele é muito demais e na hora assim que eu terminei de falar isso eu me dei conta e falei para o Rodrigo nossa mas pensando melhor 100% das pessoas que estão vivas no mundo conseguem fazer cocô sozinhos né e conseguem fazer cocô de alguma maneira porque senão elas não estariam vivas e aí eu me dei conta do quanto nós pais vemos coisas e vemos coisas que as crianças fazem que de certo certamente são muito legais mas que a gente tende a olhar com um olhar um pouco exagerado olhar um pouco mais como especiais né então crianças que têm atrasos não tem só atrasos elas também conseguem fazer coisas que são legais que são as coisas as quais os pais se apegam então é muito comum os pais falarem o quanto eles são espertos e inteligentes mexem nos eletrônicos conseguem se virar sozinhos mas quando a gente fala de atrasos eles falam ah mas em casa ele faz ah não não isso ele só faz na tua frente não não em casa ele consegue fazer isso de outro jeito não ele já fez sim algumas vezes na vida só que quando a gente fala de atrasos no desenvolvimento a gente não tá falando de uma criança que é incapaz de olhar nos olhos de interagir de brincar a gente está falando de uma criança que é capaz mas que faz um pouco menos do que devia pra idade então a melhor estratégia é se realmente sentar com o casal que você conhece dizer olha eu tenho estudado sobre desenvolvimento infantil e o joão ele faz muitas coisas de fato é muito esperto mas eu acho que que tem outras coisas que ele faz menos do que ele devia pra idade eu acho lindo maravilhoso esperto mas talvez ele se beneficiar se a gente cuidar se dessas outras áreas porque pode ser que esses atrasos se acumulem e que ele tenha prejuízos depois na escola e até em outras áreas do desenvolvimento por não tá desenvolvendo isso ao invés da gente ficar esperando ver se uma hora não acontece um desenvolvimento magicamente você não quer ajuda para procurar uma equipe especializada vamos fazer uma avaliação vamos tentar conversar com profissionais para ver se a gente não consegue dicas de como estimular essas outras áreas assistam o canal da maíra gaiato ela fala muito sobre desenvolvimento infantil ela é neurocientista psicóloga da infância talvez te ajude e sempre falar a verdade mas dizer porque assim você já já planta uma sementinha mesmo que os pais neguem naquele primeiro momento você já colocou ali uma ideia para eles pensarem a respeito e pais que receberam esse vídeo de alguém que quer dizer alguma coisa para vocês eu sei como mãe que é muito dolorido é muito angustiante quando alguém vê algum defeito no nosso filho a gente tem um filho com uma idealização aquela coisa mais linda perfeita e maravilhosa né mas eu entendo vocês quando alguém fala alguma coisa isso dói profundamente mil vezes melhor vocês falarem de mim do que falarem do meu filho então eu entendo como mãe que isso é super difícil mas mesmo que a sua criança tenha um desenvolvimento típico ela pode ter algumas áreas que mereçam atenção e ajuda o hotel a gente coloca para fazer avaliações desde que nasceu só que eu tenho facilidade de ter muitos colegas profissionais maravilhosos de altíssimo nível então até o desde quando ele tinha dois meses de idade eu já liguei para marcela físio falei marcela ele tá com alguma alteração ele não dorme ele tá com alguma alteração sensorial por favor me ajuda aqui a marcela de fato identificou um refluxo oculto identificou algumas questões ali de desenvolvimento outra questão que nós fizemos foi quando ele não tava rolando e se virando que nós ligamos para taís que que é uma teói pedimos para ela vir aqui fazer uma avaliação e ela deu algumas dicas e nosso filho melhorou e nós também o tempo todo falamos com as fônos com os nossos colegas psiquiatras o tempo todo pedindo avaliações nossas colegas psicólogas infantis nossas colegas neurocientistas que estão olhando ele o tempo todo e tá tudo bem eu sei que ele tem algumas coisas que são diferentes das outras crianças mas é preciso ver e agir para conseguir corrigir mesmo que seja um desenvolvimento típico dá para estimular e dá para não deixar esse atraso se acumular isso é o mais importante o quanto antes a gente intervir melhor em todas essas questões que nós identificamos por exemplo na questão do sono que o teodoro tem dificuldade para dormir tem alterações no sono tem ali alguns sintomas de transtorno do sono nós fizemos tantos estudos tantos estudos tantas revisões que nós fizemos um tratado de sono da infância e de técnicas para estimular o comportamento infantil relacionado aí a higiene do sono e tudo mais o importante é agir logo porque quanto antes a gente consegue fazer pequenos ajustes e intervenções a gente consegue mais resultados se você acompanha os nossos vídeos não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação quando vídeos novos saem e você assim fica sempre por dentro das atualizações do que tem de melhor para sua criança um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau